Agora o seguinte, Miss Bumbum Brasileira nos Estados Unidos, lindíssima, quer fazer sim o teste do pandeiro com o craque da seleção. Ela é dona do bumbum brasileiro mais bonito dos Estados Unidos. Helena Santos foi eleita a Miss Bumbum Estados Unidos. O que é a sensação de ser Miss Bumbum fora do Brasil lá nos Estados Unidos? É maravilhoso, eu fui muito bem recebida nos Estados Unidos, apesar de que eu vou e volto muito ao Brasil. Eu moro em Salvador, mas como a minha família mora lá, minha mãe, então ela me comentou sobre o concurso. E eu sempre ouvi falar muito bem do concurso aqui no Brasil. Aí a minha mãe falou, dá um pulinho aqui já que você vem me visitar. Quem sabe você não se elege a Miss Bumbum Estados Unidos. Mas você reparou que Karine Felizardo, a atual Miss Bumbum Brasil, estava lá? Será que já rolou alguma briga entre elas? Da minha parte não, acho que rola um ciuminho sim, mas eu estou muito tranquila e muito segura comigo mesma, porque fui eleita por mérito, eu me acho muito mais bonita do que a Miss Bumbum do Brasil. Eu represento a beleza da mulher brasileira, eu sou morena, tenho um bumbum grande, cinturinha. Então assim, faz parte também, né, a ciumeira. Você acha que, bom, por ter sido um concurso lá fora, você acha que é mais difícil, por exemplo, do que aqui no Brasil? Por isso você tem mais méritos que a Karine, por exemplo, que ganhou aqui? Bom, na verdade é o seguinte, se fosse Miss Peitão, talvez as americanas ganhassem, mas Miss Bumbum não teve pra ninguém. E será que a morena já pensa em posar nua? Por enquanto, na verdade, agora eu não penso em posar nua, não. Agora eu ainda estou, assim, respirando a Miss Bumbum em Estados Unidos, então eu estou tranquila, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu estou ainda muito feliz, muito eufórica com o título. Você teve alguma proposta, assim? Ah, teve, mas eu, por enquanto, não. Por enquanto, eu não quero. Kim estava na Casa Noturno em Miami, onde aconteceu o concurso, era Scott, o cunhado de Kim Kardashian. Eu fiquei muito feliz por tê-lo prestigiando o nosso evento, lógico, né? Fiquei muito feliz. Eu queria muito conhecer a Kim, que eu acho ela maravilhosa, eu sou fã dela, e as pessoas até comentam que eu sou um pouco parecida com ela, então eu fico muito feliz da mulher linda daquela, foi bem bacana. E ele também achou parecida, assim? Será que ele ficou de olho, assim, em você? Ele me deu umas olhadinhas, vai desencorar. Porque tem uma foto aí que saiu do Fat Joe, que também estava lá, que ele estava olhando. Foi, né? Como ele estava olhando o bumbum, não deu para eu ver, né? Algum deles chegou a falar com você, assim, a conversar, trocar uma ideia, alguma coisa? Assim, o Fat, ele chegou a me cumprimentar, veio, me abraçou, segurou a minha mão, mas nada demais, né? Tudo tranquilo. Claro que aproveitamos para saber se a Morena participaria de um reality, como a vice Miss Bumbum Brasil, Andressa Uraque. Por enquanto, eu prefiro ver o que vai acontecer, né? Eu quero me preparar melhor, ver, mas quem sabe mais para frente, né? Bom, uma coisa todo mundo concorda, de vestido não dá para ver o bumbum vencedor. Então, vamos de biquíni. Quantos centímetros você tem? Eu tenho 102 centímetros. 102 centímetros de bumbum. Você sabia que o Huck, jogador da seleção, tem 101? Jura? Nossa, ele tem um bumbum maior que o meu? Maior que o seu? Ah, não adianta isso, não. Eu tenho que encontrar o Huck para medir, para ver se é maior mesmo, viu? Aí, Huck, está feito convite, hein? Huck, está feito convite, hein?